Eu estava tranquilamente tomando o meu banho, quando de repente uma garota apareceu bem no meio do meu banho! Que isso? Que que essa garota tá fazendo aqui? Meu Deus do céu! Vaza daqui garota, vaza daqui, eu tô tomando banho! Meu Deus do céu, vê se pode pessoal! Ai ai, ela me viu só de suquinha! Não, 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 não! Que que é isso? Que menina louca é essa? Fidelita, caraca galera, quem é essa da menina que invadiu logo quando eu tava tomando banho? Tá maluca, tá maluca? Meu Deus do céu galera, eu vou ter que começar a trancar mais a minha casa! Que? Fidelita? Quem que é Fidelita? Meu Deus do céu! Oh menina, quem é você hein? Ai nossa, finalmente, ai um sonho, ai meu Deus, não acredito! Não acredito o que? Eu tava tomando banho, você não pode invadir a casa dos outros assim! Ai, foi muitos e muitos anos de pesquisa para cair no mesmo mundo que você! Como assim muitos anos de pesquisa? Oh, muito feliz, muito feliz, muito feliz! Ai, eu sou muito sua fã, muito, 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 muito! Ah, vou entender, ah tá, agora eu entendi! Faz sentido, nossa, você usa o mesmo tênis que eu, a mesma camiseta, cabelo preto e branco, toda preta e branca! Ai, você é lindo, você é lindo! Ai, eu sabia que você era mais lindo pessoalmente, nossa, eu acho que eu tô passando mal! Não, 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 pode ter mal não! Por você não, pode ter mal não! Eu tô passando mal! Não, 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 calma, calma, calma! Você quer uma água, quer alguma coisa? Vem aqui, me siga, me siga, siga-me! Vem até a minha cozinha aqui que eu vou preparar algo pra você, tá? Vou tomar uma água do Fidelis! Ai, que legal, não acredito! Eu esqueci que eu não tenho cozinha, mas fica aqui que eu já volto, tá bom? Rapidinho! Eu vou pegar uma água pra você! Eu bebo essa água aqui! Não, não bebe água não, é suja, não bebe essa água não! Não, 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 não bebe essa água Ai, pronto, tô até melhor, é Eu bebi a água do fim dele Estou muito feliz Ai, não, essa água não era boa pra beber não, né Mas fica aqui, eu vou pegar a água boa pra você, tá bom? Pera aí, eu já volto, tá? Tá legal, é Pra onde você tá indo, hein? Eu? Eu tô indo com você, ué Mas era pra você ficar ali, me esperando Não, não, eu não quero incomodar, eu te ajudo Ai, meu Deus do céu Tá bom, vem, vem, vem comigo, vem comigo, vai Ai, galera, meu Deus Eu tô muito ferrado com essa garota, eu acho, né Ela é uma fã, mas eu vou tratar ela muito bem, né É, isso mesmo Oi, é, que Pode ficar aqui, ó, senta aqui um pouquinho, ó Senta aqui pra você descansar Esse aqui é o meu quarto, ó Ai, nossa, ele é mais incrível ainda Do que nos vídeos Ai, que lindo Ah, que bom que você gostou Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Aqui na minha mochila Alguma coisa de água O que que será que eu tenho aqui pra Pra você ficar melhor Hum, tem aqui um suquinho Você gosta de um... Tô dormindo na cama Minha cama Que legal, ai, nossa É um sonho Minha cama, galera Ela também tá na minha cama Ai, 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 ai Tá Eu acho que você já tá melhor, né Pelo visto, né Acho que você já tá bem, né Com certeza Só onde está do seu lado Eu estou ótima O que que é isso aqui? Gemas Mas não acredito É, mas não pode mexer nisso aqui, tá bom? Deixa fechadinho Esse aqui não pode mexer Esse é um troféu? É um troféu de quem? Atualização do qual? Ah, esse daqui foi da... Quando teve a Copa do Mundo, né Do ano passado Que legal Nossa, adorei demais Nossa, muito bom Ah, legal É... O que que você quer mais ver aqui na minha casa, hein? Tudo, tudo Quero ver tudo Hum, tá bom Vai, eu vou te apresentar a casa Não tem problema não Vai, é... Aqui, ó Nossa Aqui é o laboratório onde eu tô montando ainda Tem muitas coisas pra fazer ainda nesse laboratório Mas, é... Tá, tá experimentando Não entra aí Não, não, não entra aí, menina Não, não, não Não pode entrar aí Não sai daí, sai daí Não pode cair, não Ainda tá em construção Eu disse pra você Tá em construção Tem muita coisa pra mexer ainda Ah, tá Tá bom Tá bom Vamos lá Tá, deixa eu ver Aqui é o quarto dos bebês Olha só Aqui é o quarto dos bebês Onde... Eu deixo os bebês aí brincando Ah, que bebês Ah, tem o bebê Fidesz Bebê de Jubis Bebê Kira Um monte de bebê que aparece aí Jubis Ah, eu não gosto dessa garota aí Por quê? O que que tem em ela? Ah, ela é uma sonsa Sonsa Tá, tá legal então Tá bom Depois você fala isso pra ela, tá Aham Aham Pode deixar Deixa ela vir aqui na minha frente Que ela vai ver só Ai, meu Deus do céu Tá, legal Beleza Aí aqui em cima Tem o andar de cima Que tem uma parte Que eu deixo pra Pra dançar, né Tipo fazer festas É aqui, ó Parte das festas Nossa Vamos fazer uma festa Eu e você Sou a fã número um Você sabia que eu sou Sua fã número um? Já te falei isso? Eu sou a número um Você é minha fã número um? Sim, com certeza Eu sou a maior fã de todas Ninguém gosta mais de você Do que eu Ah, entendi Por isso que seu nome é Fidelita Que é por causa do meu nome É, muito legal Ai, nossa Eu não consigo nem subir Nessa sua casa aqui Ela é meio estranha Mas é legal Ah, tá bom Tá bom E lá embaixo Tem a área dos pets Aqui, ó Tem a área dos pets Onde eu deixo aqui, ó Tem um monte de cama Um monte de comida Dá água Banho aqui pros pets Eles ficam bem à vontade É, eu sei Você gosta muito de pets Eu assisto todos os seus vídeos Você evolui todos os pets Eu acho que você Só você tem a petdex completa É Eu acho que mais gente também tem Por isso que você é o melhor de todos Tá, tá legal Valeu Obrigado Tá legal Agora Eu acho que já tá tarde Não tá na hora de você ir embora? Ah Embora? É Porque você não já conheceu Toda a minha casa e tal Ah, tá Então tá na hora de dormir É, tá na hora de dormir já Peraí, peraí Vamos lá Vamos lá Não, não, não Peraí Não Eu só eu vou dormir aqui Eu sozinho Ah, tá Você sozinho vai dormir aqui Então eu dormo aqui, ó Não, essa é minha cama Só tem uma cama aqui Não tem outra cama Só tem essa cama Ah, então as Jusitas dormem na cama, né? Não, de jeito nenhum Tá Tchau, boa noite Ai, meu Deus do céu Galera O que eu vou fazer com essa garota? Eu preciso dar um jeito de expulsar ela Ela não é uma fã normal Ela é uma fã meio louca Ah, mas ela ainda é muito longe Ai, tá Tá legal Você pode me dar um pouquinho de espaço? Espaço? É Como assim? Você quer ir pro espaço com a sua casa foguete? Não, eu quero um pouquinho de espaço pra mim respirar Só um pouquinho assim, ó Uma distância, tá bom? Ah, tá bom Tá bom Você pode me dar uma distância? Tá, fica aí Eu vou ficar aqui Beleza Essa distância acho que tá Já dá pra... Não, era pra você ficar mais longe de mim Não, eu já tô longe Olha só, eu estou longe É um metro de distância longe Ai, meu Deus do céu Um metro de distância é longe, galera Um metro de distância é muito pouco Ela não vai deixar eu ficar em paz Não vai deixar eu fazer nada Meu Deus do céu Que barulho foi esse? Alguém entrou na casa do Fidelis? Como assim? Que que é isso? Calma Não, não, não Calma, calma Ei, ô Fidelita Fica em paz É Tá Vamos passear Você quer passear comigo? Eu sou a sua segurança Quer passear comigo? Vamos, vamos Mas ninguém pode chegar perto de você Tá, tudo bem Sem problema Vem comigo, ó Vem comigo A gente vai fazer um passeio, tá? Um passeio bem divertido Ai, muito legal Nossa, eu tô emocionada Ai, garota Que você tá olhando aqui pro meu Fidelis Sai fora, é isso? Calma, calma, calma Ela não tá olhando pra mim, não Vem aqui, ó Vamos dar uma volta Vamos dar um passeio Olha só que legal Olha só que legal Você tá dando um passeio no carro do Fidelis É, foi um realizado Ai, nossa senhora Tô passeando com meu ídolo Meu Deus do céu Que legal, né? Isso é muito divertido Ai, nossa, eu vou chorar E já que você gosta muito de mim Você quer participar de uma missão? Uma missão? Eu? Ai, eu fui a escolhida Eu quero, eu quero Sim, você foi a escolhida Eu vou fazer uma missão Muito, muito secreta com você Tá bom? Ah, eu sabia que os meus anos de estudos Para estar no mesmo mundo que você Iam valer a pena Isso mesmo Nossa, anos, galera Anos e anos É muita coisa, né? É, tá legal Então, vamos fazer o seguinte, ó Faz o seguinte Eu quero que você Suba aqui nessa roda gigante E olhe uma pessoa Que está me espionando Ela falou que é mais fã do que você Quem é? Quem é essa pessoa? Cala, vai ver só Pera aí, pera aí É, ela disse que é mais fã do que você Então, se eu fosse você, ó Isso Fica aí, fica aí Espionando ela, tá bom? Eu estou vigiando Vigiando isso Isso Vigia aí, vigia aí Que eu já volto Tá legal, galera Agora rápido Eu preciso trancar minha casa Para todos Rápido, 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 rápido Preciso trancar aqui, ó Para todos Beleza, prontinho Tranca a casa para todos E, galera Uf Eu acho que agora Aquela fã louca Pelo menos vai me deixar Um pouquinho Em paz, galera Meu Deus Eu tenho tantas coisas Para fazer aqui Eu não poderia ficar Perdendo muito tempo Com aquela fã louca, não Ela parecia ser uma fã normal Mas ela invadiu O meu banho, galera Como assim? Com certeza é uma fã louca Meu Deus, galera Eu tenho tanto trabalho Para fazer Caraca Ela não ia deixar Eu fazer Nenhum dos meus trabalhos Que eu tenho coisas Muito, muito, muito secretas Para descobrir aqui no PKXD E não posso revelar Para ninguém Isso mesmo Então, galera Não se esqueçam de deixar Bastante like E se inscrever no canal Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal